Vamos ver se fica online. A bolinha verde. Já está. Play some duas. Play joker. Lá! Não tem nada. Eu não pense que você vai comprar um jogo de merda. É um jogo de merda. É um jogo de merda. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é que fica isso? Meu Deus, isso até parece que estás a falar de droga Não, só falar de sexo Uma gaja me deu conversa comigo É tão Uma gaja de tubo Ui Sabes onde é? Espera, já estamos a cair? Ainda não Sabes o pior? Já, já Pior? Não Não, não sabe como será que não Olha, estamos a ver no carro Epá, não, a sério O meu jogo está todo bugado Eu não consigo Me inclinar para baixo Tem que ter um acampamento Fizendo um carinho 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 Fizendo um carro Tá caí редo aí Fizendo um carinho Fizendo um carinho Fizendo um carinho Fizendo um carinho Que droga Fizendo e voal Fizendo um carinho Fizendo um ajudar Você tem um carinho E aí, eu até tinha duas malas grandes de tudo. Estou a falar muito mas também não... ok, esquece, já tem arma. Vai, coleta aqui. E aí, vamos lá. E aí, é barata. É barata. E aí, ó. E aí, ó. É barata. Sim, eu esqueci. Estava aqui fazer chifras e caras. Você conhece um cara? Uma mata Uma mata Uma mata Depois quando saíres de espinho, eu não quero Ok Obrigado. 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 Mano, olha ai uma cena que hoje meteram na máquina da Verdade. Uri no a tampa da sanita quando esteve em casa do seu primo, na passagem dano. O que do diabo? O que do diabo? Estás a falar da séria? A séria é que eles foram a máquina da verdade por causa de um... Não foi tipo uma Sim está bem mas Se essa foi uma das perguntas é porque a brincadeira era séria mas Mas era mais a brincar Mas não sei Eu sabia que sabeste de casete Mas apenas de ver o que estava a te dizer Máquina da verdade Mano, foi tipo uma daquelas perguntas, urinou a tampa da sanita quando esteve em casa do seu primo na passagem de ano? Mano, depois olhas para a cara do gajo e tipo diz tudo. Acho que é um sim, né? Yeah. É que nada, já quase dava para fazer um sol, meu. Enquanto eu não perdi. Estavas aí ontem quando eu atrofiei bué, porque ganhei uma crate só para meter os binóculos. Já me tinhas contado. Puta, é à toa. Se é tipo só a cena mais alto a descendo. Quero umas chandálias novas. Para ti qual é a mala que curtes mais? Tipo, das military. Nem sei. Oh puto, como é que há uma malinha a tirar a cola que é military? Ainda da rog boy. Está aqui uma da rog. Lol. Hum? Lol. Está aqui uma com caveiras cor de rosa. Já até havia a corte mais. Agora tenho uma igualada de uma rog. Vendo para a outra. Dá para levar-os uma statchel com uma military? Uma quem? Uma statchel. Que que é isso? É aquelas bolsinhas que fazes com bandanas. Nem sei. Eu nunca faço isso. Eu levo. Eu só uso as que apanham. Espera no nome o que é que vinha a fazer. Eu estou aqui bem escondido. Não esteja a noção. Morre logo. Não tem granadas. Não tem granadas. Agora estou com o Woody metido do meu corpo. Tenho de tirar o t-shirt. Xiu xiu xiu. Espera. Estou vigente. Ah, não. Sério? Morrei. Estou vigente. Na próxima eu fico quieto. Faço melhor. Vai seco. Era de meia. Aqui é uma... Segura... Ficou mal. Ficou mal. Tchamos de olho. Não vá só. E fica micinho. Tchamos. Tchamos. Vamos lá. Tchamos. 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 Tchamos de celular. Ainda soltamos 10 Ainda soltamos 10 Vai demorado Ainda vamos arrastar-nos aqui Pera ai Aliás Tudo bem Tudo bem Chegou Quando eu chegar ai já estamos quase no chão Já temos no chão A porra o outro caso Vamos 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 Olha vou para um sitio que eles não vêm também Já sei onde é que tu vais Acho que eu Para onde então? Não, já mudaste Já sabia que tu ia Vai Já sabia que tu ia A porra a sério? Aposto que não consegues lascar Depois Depois eu vou falar o que está Para cima da cancela Dois Desbarras Certo Apá não é uma porra Apá não a sério eu caí lá duas vezes seguidas Só que mandou-me abaixo Juro que eu não percebo o que é que isto manda abaixo Juro que eu não percebo o que é que isto manda abaixo Juro que eu não percebo o que é que isto manda abaixo Epa porra sério Vamos arranjar um carro Esses Esses Agora vou tentar não morrer, é tipo o terceiro jogo que eu faço que morre logo em cima, por isso, vou tentar. Típico teu. Não, não está a correr bem. Tu não precisas de ir literalmente, necessariamente aliás, para os sitios que a mais gente está. Não, assim é que tipo, não vai para ali ninguém, e tipo o nada cai lá tipo todo mundo. Olha, por exemplo, deixa eu ver como é que está a situação aqui à volta. Está boa, vamos cair aqui, mesmo abaixo. Sempre para baixo. Sempre para baixo. Está num carro à frente. Para ver. Vai buscar. Vai trair. Não está aqui ninguém a cair. Meu, paraquias, onde é que tu vais? Tu vais para lá do lado do rio? Ah, puta então. Pensava que estava a falar que era para aqui para vir-me. Meu, sempre para baixo é aqui, meu. Está mal, tens carro? Não, tenho moto. Está mal, tenho carro. Mas tenho aquele zip, é aquele carrinho aliás. E até estamos na safes da unitude. Eu não. Então olha, depois sempre para nesta direcção. Vamos lá. 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 E essa a capa? Essa quem? A capa. Não tenho a capa. Eu tenho. Espanhei. Ah ok, ainda me falta tipo um slot de arma. Estas aqui ainda não viste nenhuma? Não, dessas ai nada, nada mesmo. Vou ver esta ultima daqui e vai aquela da porta. Vou criar uma military. Militarias não tenho a mais. Qual da ponta? Já vi aquela. Ah já? Está aqui uma AR. Tens AR? Tenho. Onde é que está AR? Aqui, agora japonês. Ah ok. Preciso de uma military. Vou deixar aqui. Não, que eu tenha visto não. Vistes tu? Pretty much. Não deves ter visto muito bem. Está aqui bem duct tape. Ai ai, eu deixei algumas cenas. E bem capacetes. Capacetes, sabes porque é que eu deixei capacetes? Porque eu já estou com 7 no meu inventário. 11. Estes aqui também estava cheio de capacetes. Há algumas cenas que ainda têm cenas. Outras já não. Mais capacetes? Pois. Estão a ver? Nem um gemete. Do logo salve-te. Está aqui uma cabine. Só queria uma militariasinha. Estou a ouvir carro. Estou a ouvir carro? Estou a ouvir. Estou a ouvir. Estou até contigo. Eu tenho contigo Você é tu? Sim sim Não ta aqui ninguém já Ta aqui mais capa pra trás Ta ta, ta ta Vamos ver Vamos ver Viste? Eu disse que ele estava bem E eles tipo o carro deles parou muito rápido Destes exit? Já morrestes? Eu não morri Não morrestes? Eu dei exit acho eu Estou morto Vai morrer Os gajos mandaram-me uma granada de merda Uma granada de merda Estes gajos Estes gajos já chegaram atrás de mim Viu 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 No Viu Beleza Mas Deu Foi Deu Deu Não foi para agora Eu vou para outro sítio. Eu vou para outro sítio. Por favor, eu tenho uma militar para ti. Boa. 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 Vamos ao armazeno de baixo. Aliás é só ver isto aqui, pegar nisto aqui e já vamos. Bora. Para... Sud-West. Ai. Não queres ir aqui? Aqui aonde? Sim, aqui. Para Sud-West? Eu sabia que era para aqui. Ahn... Aqui e a cá. Mandaram-me um invite. Vem também um gajo chamado Rabiela. Exatamente. Quem é que é este gajo? Não sei. Tens aí a capa se quiser. Alas. No chão. Mas... Que armas é que tu usas? Tipo, eu uso mais tipo... Eu uso tipo shotgun, a capa... Shotgun a capa e... Deixa-me dar a seré daquilo no chão. AR. AR. AR tipo... Mas agora é tipo... Andas a jogar algo aí da AR. Ao início ou não? Não entendo. Agora já jogo muito mais AR. Tens alguma fita a mais? Eu não tenho fita. Era isso que eu queria. Olha. Tens alguma fita. Aqui uma armazenadora. Aqui uma armazenadora. Se tu arranjais mais uma, revisa. Se tu arranjais mais uma, revisa. Toma. Tem um clube na sombra aqui. Espera aí, anda cá. Espera, vamos ver onde é que és muito bem. Queres ir para baixo? Para aquela cena que eu meti no mapa. Deixa eu ver? Ya. Bora. Não te esqueças que não nos podemos alargar muito. Deixa eu ver para onde é que é. Para sul... Não, vai para sul, vai para sul. Ya, sudoeste, sudoeste. O que é que foi? 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 Vai sair do mapa? Deixa só. Seguro. Seguro. Oeste é o SW. Vamos arrangar um carro. Vai para o oeste agora só. Está bom? Sim. Estamos mesmo... Uma vez, tu não estás a ir para oeste? Estou a ir para a SW. Estava a estar aquela pedra para o sol se for a cruz agora. Ok. Paramos aqui? Alguma casa? Alguma que tenha a garagem agora. Eu deixei até umas balas da AR. Tem aqui um kit. Tens kit? Tenho dois. Tenho quatro. Vais a bancar por aqui um bocadinho, mas a gente não tem pressa. Posso tentar meter a moto dentro? Pronto, já está. Mete-a aqui na sala. Aqui. Traz aqui para a porta da sala. Porquê tem de ser nessa e não na de trás? Ah, já. Vai para trás então. Atrás é mais difícil. Ah, faço na mesma. Não, não partas muito. Espera, espera. Não, tens de alinhar. Já está. Olha. Olha. Manda-me uma mensagem. A viste? Alguém. Alguém recarregar? Fui. Agora que eu percebi que a gente fez bosta, a gente não precisava ter metido a moto aqui atrás. Aliás, nem foi assim muito bom. Porque agora temos a saída meio bloqueada porque é para aquelas casas. Pensei que estas façam as últimas casas. Estava a ver. Esperamos mais aqui um bocadinho. Vamos aqui. Estamos de tempo. Já estamos bem equipados. Depois vamos para onde? Sabe o bom desta casa? É que esta casa só tem uma janela aberta. Só uma janela aberta? Sim. Tem esta aqui. E... Ah, esqueci daquela parcial. Eu vou contá-las. Uma, duas... Três, quatro... Não, é tipo para a parte da frente. A parte da frente é onde passa mais gente porque eu busco... Tem uma porta aberta. Quantas balas tens para a AR? 30 mais 120. E para a Shopping? 6 mais 66. Só tenho 18. Tenho 6 mais 2. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Espera, 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 espera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aponhei. Tenho 19. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu não percebi o que é que o control faz. O control agachaste. Não. Pra mim não. Pra mim tipo muda-me a visão. A gente baixa de lá, então, que é pra gente abrir lá, sabe? Tô vindo, cara, deu? Calma, calma, calma. Ok, passou. Estamos escondidos, ninguém nos vê. Acho que ainda aguentamos mais um bocado aqui. 25... Aguentar, aguentamos, mas... Se calhar depois chegamos... Depois quando estivermos a chegar já toda a gente lá está pra festa, estás a ver? Tô a ver tiros ainda perto. Tô a ver tiros ainda perto. Fui eu. Foi estúpido. Vou deixar aqui alguma cena. Não vou bazar. Eu não vejo não, se tenho a moto. Tenho aqui. Tô aqui. Estás a ouvir? E eu? Eu nem estou a ouvir a porta. Ok, agora não estamos na zona. Esperamos mais um bocadinho e vazamos. Vamos a pé ou de moto? Vamos a pé ou de moto? Desliga a moto! Eu atropelo. Aos 45 eu abro a porta e vazamos. Salta. Salta o quê? Olha aqui. Espera aí. Vai, olha só vai. Não para. Eu disse não pare e tu pares logo. Vai para sul. Só vai para sul. Onde é que vais? Eu não quero ir muito em cima. É por causa dos carros. Continua, continua. Vai para sul do oeste. Vais ver uma casa. Vamos para lá. Sul do oeste? Ou já vi uma casa. É... Chifra. É? Uhum. Então olha, ficamos numa ponta e a seguir vamos a pé. Espera aí. Espera aí. Porta aberta. Já fechei. Fechei as portas. Aqui já teve pessoas. Morreram aqui pessoas. Eu sei. E é que um cara está... E belas... Belas para AR. Daí mais gente morre. Está aqui um kit. Está aqui um colete bem engraçado. Ninguém nunca passou o problema. E eu não fordiquei. Não conseguiu. Não conseguiu. Não conseguiu. Tô aqui uma bala para AR e balas para a capa, quer as balas para a capa? Pode chicar. Tens a capa? Tenho. Então toma a capa. Não, eu tenho a capa. Eu tenho 2 balas para AR, precisas? Não, não. Literalmente temos 5 duplas. Por pouco tempo acho. Vamos andando? Aliás, espera ai. Estou a ver que as tiras aqui em baixo. Ok, legal. Estamos só 4 duplas. Vamos jogar juntos. Sim. Por outro lado acho que está aqui uma M4 conseguindo para ti. Olha ai uma AR conseguindo. Tem aqui um material. Onde é que vai buscar esta AR conseguindo? Espera ai. Não vou jogar. Não vou jogar. Não vou jogar. Não vou jogar. Entende. Onde é que vai jogar. Não vai jogar. Olha ai. Será do que vai jogar. Vamos avançar com cuidado Vamos para a casa do lado Anda aqui por trás Gragem aí perto Anda rápido Puxei a primeira porta Nós não estamos nessa visão Vamos ir mais uma casa para o lado Mais uma casa para o lado Tente subir Então vai com cuidado Está fechado Nós não estamos nessa visão ainda Mais um bocado Mais para o sudeste Ou seja, temos de descer um bocadinho Isto não foi completamente bloqueado Não, não dá a fissinas em cima Claro, não tico Cuidado Para, para, não corras, não corras Já estamos necessários nesta casa aqui do lado Ia, mas é para lá então Ela está aberta, deve estar vazia Puxei Ia, como que eu estou nessa, está bem visível Nunca teve aqui ninguém Puxei Acho que está tudo Acho que está tudo Agora eu não corro Dois de dois Dois de dois Fica a ver aí dessas janelas a ver se fez onde Não, puto Mantei-te o mais afastado das janelas o possível Está bem, mas fica a ver com cuidado, não é? Tipo Com aquela cena de terceira pessoa dá para perceber bem Tu não tens terceira pessoa? Tenho Tenho dois capacetes de reserva Tenho, já, tenho dois reserva e um tito E um colete Vamos ganhar sem matar ninguém Temos de matar alguém no mínimo Não, os outros podem ficar sem parte da batalha Aqui já estamos em terceira No mínimo Sim Sim, nós temos de ir para sul Bora Vamos ao... pera, pera, calma Calma Calma, calma Podemos agora assustar-te Airdrop Naquela cormelha de certeza que está a gente Onde é que é o airdrop? Foi a dia a fazer Não pá, onde é que vais? Não é para esse lado Eu sei que não é para aqui Estou a tentar dar uma visão Estou a ver tiros Ali, ao fundo Ali, ao fundo Já os vi, já os vi Já não são de parar Matei um, matei um Mataram-te? Não Estamos dois para dois, tio Estão ali Estão ali Não, não Estão ali Não, avise, avise Estão ali Não, vai Já vi Estou curando Estou curando Acprovado Espera aí, vou dar o relax Estou curando Colante Eu morri. Ele está sem. Oh não, não estás a governa. Fomos a governa, governa. Depois fomos. Eu fiquei bem. Eu estava dando a mira nele e nem me curei. Mesmo assim que é doido 1, velho. Mesmo? Trata aqui. Gol doido. Estou gol doido. Fazemos mais um? Há mais ganas de jogo por acaso. Só o final basicamente porque o resto não vimos ninguém. Não sei. Mataste quantos? 4 e meio? Hum? Quantos é que mataste? Matei 1. Eu acho que matei outros 2 por isso acho que ficamos com 3 kills na autobare. Nada comparado com aquele que tu viste. 16 kills e carasco. Matei aquele era solo. Não é pior. Pois eu solo não faço nada. Solo as vezes até jogo físico. Depende da pontaria e da sorte. E de usar a caroa. Quero uma caroa. Ah tenho um chapéu de pescador. Compensa completamente. Não tá postulado mesmo. Quero uma caro aviz. Não vou pellicionar vocês nos prejuízanos. Não quero mais pisar vocês. Temo um chapéu de avaliado algum perfume que chega as tuas? aülp giorn4 E aí Bora, bora, bora Mas vejo por acaso, olha, sneaky, sneaky E aqui as vezes arrasou, porque assim empenhamos todos por trás enquanto eles estão a afetar Mas porra Da próxima a gente vem Pode saber mal A cena é que tipo, eu até agora, ainda não percebi, tipo, eu uso, eu ando sempre com 3 armas, tipo, o nó não chato com uma AR e uma AK Mas tipo, a cena é que eu nunca, em batalha, uma patroa de clássico Tu agora andas a cair sempre bem rápido, tá lá na igreja Sim, mas eu não vou pra igreja Mas não sei nem tu, tá Eu não sei nem tu, tá Eu vou pra aqueles armazéns de há bocado, digo E não vou não A lá gente Eu tô naquelas casas onde a gente também fez algumas plays com aqueles gachos E patrolar e coisas Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele não sabe onde é que tu estás. A casa está vazia. Não, não está. Tinha dois capacetes. E uma mala grande. Onde é que está comigo? Espera aí. Estou a ver carro. Um gajo rebentou-me com o colete. Um gajo rebentou-me com o colete. Um gajo rebentou-me com o colete. Olha que coisa bata. Tirpado. Não precisa. Já tens colete? Ah, já já tens. Foi tu? Sim. Vaza, pega na mata e vamos. A mata já está vindo para a imagem. Tens dia para sul. A mata já está vindo. A mata já está vindo. A mata já está vindo. Nem a ouvir. Por aqui. Ok, estou a ouvir tiros. Bem, nós já estamos quase na safe zona. Não sei para onde é que vamos ir. A mata já está vindo. Paramos? Não teve aqui ninguém. Duvido, se não teve aqui ninguém, devia ter aqui um carro. Aliás, não preciso dizer necessariamente. A capa. Capacetes. Medic kits. Colete. Acho que é se não teve aqui ninguém. Tens colete agora. Tenho. E material para craftar outra pessoa. Preciso. Não, eu tenho um craftado e um que apanhei do chão. Deixe-me curar. Deixe-me curar. A sul. A sul. A sul. Temos ido para sul. Nós também já estamos mesmo no limite. Há um carro ali, aqui. Tá? Uhum. É para feitar? Vamos, vamos dentro. Seguindo. zeigen.. É a bola zoa. Temos uma trainsa. Encaração. Temos hum. Vai! Sempre para... Agora temos que ir para oeste Isto vai ficar na montanha Vira agora, vira agora para oeste Estás apanhando a montanha? Estás apanhando a montanha? Estás apanhando a montanha Sim, isso apanhando Recupera! Estou acionado aqui, é o mais fácil Malato Estás apanhando Estás apanhando Estás apanhando Não tenho espaço para oeste Dar salva-te do mestre Estás apanhando Estás apanhando Estás apanhando Estás apanhando Estás apanhando Nós, a partir daí Quando estivermos a entrar mais na montanha Vamos só a pé, se calhar Ah, dá-se de eu jogar só para duas pessoas Só para uma Olha como não Ah é Ele é lá assim? Não sei, queres? Tem de calhar um grande ponto de vista Está ali um carro atrás Atrás, atrás! Corre, corre, corre Naquele momento Foi mais ali um carro Boa Ele foi à volta É para ir atacá-lo Eu acho que ele está a ficar em mim Ele está a ficar em mim E é com o Katani Boa, bom trabalho O gajo está aqui, este gajo não tem moto Está aqui um gajo, está aqui um gajo Onde? Aqui em baixo Estou a curar Aqui em baixo Estou a curar Rápido Ele está aí atrás de um aro Ele está aí atrás de um aro Está à vê-lo? . 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 É aqui, e para o sul Não, temos ido para oeste Já estamos Sim, estamos no centro Não, não está Ah, está, está Agora não é bom andar de moto Estão pronto, está indo na moto Lá em cima as salas Deve estar, mas a gente tenta lá ir Cala um gajo no carro Tentamos lá ir Sai, sai, sai Vamos, vem Vamos, vem Esse é um dos Caraca, o garfo nos falta aí Ih, a conca está no acertando Nós fizemos de avançar Na casa Ah, não, mas é, estou Temos de sair daqui Não preciso de fazer um colete Não tem fita cobre Eu vou levar a pedir aonde Ai, conca está no lado de cima também Estou a ver carro? Está a ter cheiro, o carro está a ter cheiro O carro está a ter cheiro Ele está a ter cheiro Não, ele está a ir para aí Hum, não vai Morrei Ouvei, tapa, tapa Não, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai É isso aí que eu tenho certo Prepara a arma Eles vazaram Eles vazaram Tem um carro lá embaixo Tem um carro lá embaixo Onde? Já passou Passou para o acampamento Está no acampamento? É aquele ali? Ele continua, ele passou para o acampamento Ele veio para o meio Deve ter subido a radina E aí Como é quando eu for dentro? Fica Fica Aga Fica 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 A cena é que eu se entrei por aqui. Então olha lá quantas equipas faltam. Estão quase. Eu acho que essa é isso. Ai, olha lá. Eu sou aquela crow. Que que a crow significa? Hum... A diamond. Eu tenho o plot. Eu tenho o plot 5. Let's go. Olha lá. 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 Olha lá.